Música Aqueles que estão ligando, houve um problema no telefone. O telefone que está funcionando é 3469 2532. 3469 está no seu monitor. 2532. E o resto é igual, está tudo funcionando direitinho, inclusive o e-mail também. Nós vamos agora, nós temos nesse terceiro bloco, nós temos um VT com crianças e adolescentes da infância, infância e adolescência missionária. Nós vamos conhecer um pouco do modo como esse importante, bonito apostolado, na nossa arquidiocese, anuncia Jesus, que é Ele, a alegria do Evangelho. Nós vamos ver agora esse VT, vamos conferir. Bom, eu estava vendo uma história que ela fala sobre o nascimento de Jesus. Tem até a ver com o encontro que a gente fez hoje. O anjo disse-lhes, não temais, eis que vos anuncie uma boa nobre, que será alegria para todo o povo. Hoje, vos nasceu na cidade de Davi um salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedura. Subitamente, ao anjo se juntou uma multidão de exércitos celestes, que louvava a Deus e dizia, Glória a Deus no mais alto dos céus e a terra, paz aos homens, objetos da benevolência divina. O que nós temos que fazer para preparar o nosso coraçãozinho para que o menino Jesus nasça? O Natal é um momento de solidariedade com o nascimento do salvador. Os países não entrem em guerras, eles só pensam no amor, carinho. Aos pastores, os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus e Jesus salvador. Quero ser o seu pequeno missionário, o seu sagrado sacário, o seu amigo de todas as horas, meu Jesus. Pois é, nós estamos aí vendo nossa igreja efervescente em todas as áreas, crianças, adolescentes, jovens, adultos e assim por diante. Isso é muito promissor. Mas voltando a falar, nós estávamos falando dessas mudanças de costumes e aí eu lembrava o Papa, claro que Pio XII trabalhou a vida inteira lá na Cúria, foi embaixador. Era uma outra época, é o homem da tradição e manteve tudo direitinho. Não é do nosso tempo e também não tenho conhecimento que ele tenha alguma história de rompimento dos costumes. Depois nós tivemos, logo depois do Papa Pio XII, Papa João XXIII que rompia tudo, né? Andava, passeava, saía de noite para Roma, ficava nos jardins lendo debaixo das árvores e a polícia toda atrás dele porque tinha sumido. Enfim, o Papa João XXIII foi um governo, um pontificado pequeno, mas cheio de novidades também nesse sentido de rompimento daquela rígida burocracia do Vaticano. Depois de João XXIII nós tivemos o Papa Paulo VI, era alguém que estava na Cúria. Então a gente não tem muita notícia de qualquer coisa assim. Depois de Paulo VI tivemos João Paulo I, esse sim. Esse, até as audiências dele, eram umas cartas que ele escrevia para personagens da história, né? Personagens da Grécia Antiga, de Roma Antiga, intelectuais, etc. Ele escrevia cartas falando sobre as coisas, como se estivesse falando com aquela pessoa. E as audiências dele na quarta-feira eram baseadas nessas cartas. E foi uma novidade e outras novidades também. Foi um Papa Pastor, né? Sim. Muito simples. Depois nós tivemos João Paulo II, que rompeu muito, rompeu tudo. Para começar as viagens que eram muito restritas, ele expandiu, foi o Papa que mais viajou. Agora, dizem que ele teve também muitas dificuldades com a Cúria Romana e que no final da vida dele, ele resolveu abandonar. Ou seja, alguns dizem que as viagens dele eram para fugir de Roma, né? E que depois, no final, quando ele não podia mais viajar porque ele estava doente, ele não se interessou muito mais. Depois nós tivemos Bento XVI, que a grande revolução foi a renúncia. Talvez a mais radical de todas. Nós estávamos comentando que agora é possível, e eu acredito também, que o Papa Francisco vai renunciar. Ele não vai morrer no pontificado. É muito provável, né? É muito provável. Ele é muito espontâneo e é muito sincero e transparente. Quando ele não poder prestar o serviço animado com uma entrega total à igreja, como está tentando fazer agora, é muito provável que ele vai fazer a mesma coisa. E com toda naturalidade, sem nenhum trauma. E ele feliz, agora sendo Papa, feliz depois, talvez não sendo Papa. Mas ele está levando tudo com uma alegria muito grande. Então, não está mudando coisas por criar nenhum confronto, mas como estávamos comentando, por uma fidelidade profunda ao Evangelho de Jesus, que talvez seja uma das coisas que estão destacando mais no princípio do pontificado do Papa Francisco. Então, no Evangelho também se quebram muitas coisas. O próprio Jesus quebrava muitos costumes dos judeus, de lavar as mãos, como falavam, tudo isso. E ele fazia com a maior naturalidade. Simplesmente, vivia a fé no Pai, no encontro com os pequenos. E o que queria é levar uma boa notícia a todos. E simplesmente se deixava levar por esse impulso interior do Espírito que o levava aos pequenos. Então, muitas coisas ficam para trás, porque não são tão importantes para a missão que ele tinha recebido. Agora, a impressão que a gente tem também é que quase que naturalmente, talvez o Papa Francisco tenha uma certa pressa, uma certa ansiedade de que essas mudanças se façam um pouco mais apressadamente. Mas se a gente olha a história da igreja em todos os sentidos, na vida sacramental, na vida pastoral, na instituição, na organização, quase assim, naturalmente, certos costumes vão acabando, outros começam. Eu me refiro a coisas simples, digamos assim. Ou talvez não tão simples, mas que a gente sabe que vai terminando. A gente vê, por exemplo, meu tempo de criança havia determinados costumes que hoje não existem mais. E não foi só por causa do concílio, não. Também por causa do concílio. Até porque o concílio, naturalmente, acontece numa mudança que a igreja precisava fazer. Então, quantas coisas vão mudando devagarinho? Algumas vezes mudam até em sentido inverso, que a gente pretenderia, por exemplo, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, havia determinadas coisas na igreja muito avançadas, até ideologicamente. Não há mais. Mudou. As coisas parecem que vão mudando, né? De alguma forma, por um lado ou por outro, mas vão mudando, dependendo de como você se sintoniza, de como o padre, o bispo, o próprio Papa, nós sintonizamos com a realidade. A sensibilidade de sintonizar com as pessoas faz com que a gente mude. Sim. Não é verdade? Eu acho que sim. E eu entendo isso a partir da proposta missionária que o Papa coloca na igreja. E a proposta missionária dá uma abertura muito grande, porque tem que ir ao encontro das pessoas. E tem que ir ao encontro daqueles que estão numa situação concreta, e principalmente naqueles que estão nas periferias. E ele percebe que, para alcançar os que estão nas periferias, a igreja tem que mudar sua linguagem, sua estrutura, sua maneira de ser igreja, o perfil do pastor, aquele cheiro de ovelha que ele falava, que tem que estar perto do povo. Então, costumes, maneiras de agir, comportamentos, que levem a igreja a ser mais transparente do evangelho de Jesus. E essa periferia, ele diz também, periferias existenciais. Existenciais. Que não é só periferia geográfica, né? Exatamente, o vacio da vida, as pessoas que não têm sentido, que não encontram sentido na vida. Muitas dores humanas que estão espalhadas pelo mundo todo, não simplesmente pelas periferias da cidade, mas pela pobreza. Inclusive, dentro da riqueza, encontra muitos vacios tremendos, que a igreja está querendo estar presente. E para estar presente, às vezes, tem que disfarçar de outra forma diferente para poder ser bem aceita. Caso contrário, se vai com um perfil determinado, não quebrar aquele perfil, não tem contato, como na linguagem. A própria linguagem litúrgica, às vezes, vai ter que mudar muita coisa para poder estar próximo. Nessa periferia, depois nós vamos comentar o problema do sínodo, que vai continuar no ano que vem, que é o sínodo sobre a família. Periferia de famílias que não participam da vida da igreja. E assim, nós vamos, daqui a pouco, no próximo bloco, falar sobre isso. Antes de chamar a música, eu queria dar um grande abraço aos nossos telespectadores da TV Horizonte, em Ponte Nova, que retomou o sinal neste sábado. Eles dão uma boa audiência ao Questões de Fé. E quando o sinal do Questões de Fé, no sábado passado, não chegou à Ponte Nova, parece que houve uma revolução lá em Ponte Nova. Nós agradecemos o interesse pelo programa. E agora vocês vão ficar com a música que eles vão cantar, Sang of the Lark, de Joaquim Jholl. Então vamos ouvir esta música. E agora vocês vão ficar com a 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 música.